E é um macho? É um macho, é grande. Agora ela vai entrar aí na margem. Aí Paulo, você vai lá pra gente filmar vocês. Anda um pouco mais que eu pego vocês lá. Sai daí bicho. Aí tá bom. Vai morrer esse motor aí. Sai fora aí cara. Eu sei. Você vai ver agora hein. Caraca. Ha!